Oi, okers, a listona de hoje foi feita no momento de felicidade, mas me deixou até meio cabisbaixo e com vontade de comer um brigadeiro. Isso por causa do tema choroso de hoje. Se liga na lista, ok, ok, as músicas mais feitas pra ex-namorados, ela! Oh, I can't believe it. Mulherada não tem medo de se expressar não, you tell them girls. Cinco. Gente, sabe quando todo mundo fica perguntando. Ai fulana, cê é burra de ficar dando moral pra fulano, ele é um lécio amiga, não te merece e tem cc. Então, a Selena Gomez fez uma musiquita pra ver se aliviava esses questionamentos todos. O coração quer o que quer, é, 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 é. The Heart Wants What It Wants. É muito um cry for help dela, gente. A bichinha até chora no clipe. Esse Bieber transformou a Selenita numa mulher de malandro sofrida, meu Deus. Tamo aqui aguardando o seu comeback, Selena. Volta, filha. Que que é isso? Quatro. Quando o noivado entre Miley Cyrus e Liam Hemsworth chegou ao fim, supostamente porque Liam não tava curtindo o jeitinho autêntico da Miley, ela poderia ter se afogado num copo de cerveja, mas não. Ela chegou como uma bola de destruição, vestindo nada, apenas uma Doc Martens. Miley esparramou seu coração na nossa cara e nós adoramos essa demolição toda, viu, amiga? Três. Gente, quando a Katy Perry se separou do Russell Brand, o Lep ficou maus. Aquele nó na garganta que a gente viu em Power of Me 3D rolou por mais alguns meses. Tadinha da nossa catupiry. Mas ela tem a música pra sublimar essa angústia toda e foi o que ela fez. Em Wide Awake, Kitty Perry conta como viviu uma ilusão e como caiu da nuvem nove. Mas agora ela tá bem acordada. Wide Awake, quenquenquen. E pronta pra próxima. Dois. Adele é da turma que não vai deixar um pé na bunda passar barato, não. Ela vai ganhar milhões com ele, bitches. Ambos os discos 19 e 21 foram feitos com os cotovelos no gelo, de tanto que doíam. E em Someone Like You, Adele chegou no ápice, depois que o carinha que ela namorava ficou noivo de outra mina. Podia ser um forró se fosse aqui no Brasil, né? Quem mais poderia estar em primeiro lugar? Hein? Hein? Hein, Ben? T-T-T-Taylor to the Swift. A mulher fez dois discos pra esse, gente. Esses, na verdade. Vamos dar dois exemplos mais punch. We are never, ever, ever getting back together. Que ela fez pro Jake Gyllenhaal. E... I knew you were trouble when you walked there. Vergonha em mim, I gotta... Que o papo fortíssimo é de que seja sobre o Harry. Mas ela não confirma. Ah, tá aí louca. Tá enganando quem, fi? Agora veremos os Grammys do Sr. Calvin Harris, tão odiado pela nossa Fernanda do Inside. Ok, ok. E essa foi a nossa lista. Ok, ok. As músicas mais feitas pra ex-namorados. Elva! I'm so much better without ya. Assine o ok, ok. Para mais namorados, namoradas e singles também. I need to see you, you need to hear me, I can't control you, would you subscribe for free now?